Fala, beleza? Dark aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês, tá? Um vídeo extra aí na semana. E hoje eu vim contar pra vocês o que aconteceu com o FireRed, né? O que aconteceu com o 100% do FireRed, cadê o vídeo de 100%? E é isso que eu vou explicar hoje. Demorando pra falar, eu vou explicar tudo o que aconteceu e por que não teve o vídeo do 100%. Bom, agora dia 27 aí, que passou agora uns dias atrás, fez um ano que acabou, né, os vídeos do Pokémon FireRed. Completou um ano que terminou a série do FireRed e eu não fiz o vídeo do 100% do FireRed. Eu fiz o vídeo do 100% do Emerald, falei que eu ia fazer o vídeo do 100% do FireRed, mas simplesmente não saiu o vídeo, tá? Agora eu tô fazendo o Pokémon Platinum, vai ter vídeo do 100% dele, com certeza, tá? E eu tô aqui pra explicar o que aconteceu com o 100% do FireRed. Qual o paradeiro do vídeo de 100% do FireRed. Bom, o 100% eu tô levando em consideração o Trainer Card, né? O Trainer Card, o cartão de treinador, ele tem vários objetivos pra fazer, e conforme você completa objetivos, tanto na campanha principal, tanto no pós-game, você vai subindo ele de nível, até o nível máximo. No Pokémon FireRed tem 4 estrelas, 4 objetivos pra fazer o 100% do Pokémon FireRed. Os 4 objetivos são, primeiro, primeiro nada, né, eles não tem ordem, pode fazer em qualquer ordem isso, mas eu vou falar primeiro aqui. Primeiro, entrar no Hall da Fama, que é completar Elite 4, né, uma vez, ou seja, terminar basicamente o modo história principal, vamos dizer assim. Você sobe um nível, tá aí a primeira estrela. A segunda estrela é completar a Pokédex de canto, tá? Com exceção do 1000, então são 150 Pokéon que você deve pegar. Não é uma tarefa muito difícil, se você se esforçar, vai gastar um tempinho aí, mas consegue. Depois tem completar a National Dex, que aí sim é todos os Pokéons que tem no jogo. Com exceção do 1000 de novo, Ho-Ho, Lugia, Celebi, Giraxi e o Deoxys. Esses Pokéons aí não precisa pra completar a National Dex. Mas esse não é o problema, tá? Porque eu tenho a National Dex completa, eu acho que eu tenho gravado, posso botar até uma parte aí pra vocês, onde eu choquei os últimos dois ovos que precisava pra completar a Pokédex de canto e a Pokédex nacional. Assim eu consegui 3 estrelas no Trainer Card e a última estrela que deu problema, né? A última estrela foi que impediu o vídeo de sair. Não tem como eu fazer o vídeo 100% sem eu conseguir essa última estrela. A última estrela é conseguir 200 pulos em sequências no Pokémon Jump e 200 berries no Dual Drill Berry Picking. Mas o que é isso aí? Talvez muita gente, né? Com certeza muita gente nem sabe que isso existe. Tem uma espécie de cassino, vamos dizer assim, né? É uma casinha que tem ali no Pokémon Firehead. Tem no Leaf Green, obviamente. Mas tem também no Rubi Safir Emerald, tá? Que você pode conectar esses jogos pra jogar alguns minigames multiplayer, né? Não é online. Alguns minigames multiplayer dá pra jogar. E esses minigames são o Pokémon Jump e o Dodrill Berry Picking. O Pokémon Jump você precisa de um Pokémon numa certa altura, tá? E você aperta o botão A, eu acho que é o botão A, pra dar um pulo, né? É um joguinho de pular corda. Se você fazer 200 pulos em sequências sem errar a corda ali, você fez metade desse objetivo, né? Isso aí tá de boa. Você só precisa conectar com um amigo ou conectar com você mesmo e ficar aí pulando corda até você conseguir 200 pulos em sequência. Isso aí, tranquilo. Se não é o problema. O problema agora vem no segundo minigame que é preciso fazer pra conseguir essa quarta estrela. Que é o Dodrill Berry Picking. Esse Dodrill Berry Picking, mostrando, né, imagens aí no... Imagens não, vídeos. Aí pra vocês acompanharem. É um minigame onde você precisa ter um Dodrill na equipe. E você vai controlando ali o seu Dodrill pra pegar as frutas. E você precisa pegar 200 frutas nesse minigame, tá? Pra conseguir a conquista, vamos dizer assim. Pegar o Trainer Card de ouro. O problema desse jogo é que ele pede 3 jogadores conectados. Eu até consegui conectar 2 jogadores, tá? Pra fazer o minigame do Pucão Jump. Mas eu não consegui, de jeito nenhum, conectar 3 jogadores no emulador de Game Boy, tá? Eu não tenho o console, eu não tenho um Game Boy Advance. E mesmo se eu tivesse, eu precisaria de 3 Game Boy Advance. Um adaptador wireless pra conectar os 3, ou cabo, eu acho que também dá. E 3 jogos, né? Eu não tenho tudo isso. Então, me restam os emuladores. E sempre que eu tentei fazer uma conexão, né? Nos poucos emuladores que eu achei pela internet que supostamente teriam essa conexão de 3 jogadores, simplesmente não funciona. O jogo fica crachando, fica... O FPS baixa muito. E não é culpa do meu computador, não, tá? Eu não tenho o melhor computador do mundo, óbvio, mas... Meu computador não trava no emulador de Game Boy, mas nunca. Então, o problema é no emulador. Eu não consegui juntar 3 jogadores numa sala de emulador. Por isso, não teve o vídeo, né? Tô sendo sincero aqui com vocês. Eu não consegui conectar os 3 jogadores. E assim, eu não consigo nem tentar fazer o objetivo do minigame, tá? Que também eu espero que não seja super impossível, mas não vai ser fácil, né? 200 em sequência não parece ser uma coisa fácil. Então, peço ajuda aí de vocês. Caso vocês já jogaram algum jogo de GBA em algum emulador e funciona. 3 jogadores ou mais, 3 ou 4, tá? A partir do terceiro, tu conecta o segundo e funciona normal. A partir do terceiro, já não funciona mais nada, entendeu? Eu não consegui funcionar o emulador com 3 jogadores. Se você sabe de algum emulador aí, sei lá, um emulador mais novo, que tá em desenvolvimento, vocês podem aí me recomendar emuladores nos comentários. Pode ser de celular, pode ser de computador, tá? E se você já conectou 3 jogadores ou mais, né? 3 ou 4 jogadores num emulador de GBA, peço a ajuda de vocês, tá? Essa é a hora que a comunidade vai se juntar. E por acaso, se algum dia sair aí um emulador novo que consiga fazer trocas... Trocas não, né? Consiga fazer uma conexão com 3 jogadores, 4 jogadores, Obviamente vai sair o vídeo, tá? Mas se você conhece algum emulador, passe essa informação aí pra mim. Eu garanto que eu vou fazer o vídeo, mas eu não consegui achar emulador que faça a conexão. Aí você pode estar se perguntando, ah, mas Dark, não existe outro jeito? Tipo, ah, sei lá, você não tem um jeito maluco de conseguir? Cara, até dá pra fazer as 4 estrelas, tá? Sem fazer os minigames. Você pode modificar o seu jogo. Mas eu acho que isso tira o valor, sabe? Eu tô, então, basicamente com um save 99.9% completo. A única coisa que falta é fazer esses minigames aí, o minigame do Dodril. Só que simplesmente não funciona. Era isso, né? Não tem o que fazer. Você pode pegar, tipo, o Pekahex, que é um modificador de save bem famoso aí. Ele tem uma função pra habilitar as estrelas do Trainer Card. Eu poderia fazer o vídeo, fazer 99.9% e simplesmente ativar, né? Modificar ele no meu save por esse aplicativo, né? Que modifica o save. Mas, sei lá, eu prefiro não fazer. Prefiro informar vocês aqui que não consegui. E era isso, sabe? Se você, de novo, né? Reforçando a ideia. Se você consegue fazer conexão multiplayer com 3, 4 jogadores. Ou sabe algum emulador que faz? Entre em contato comigo, tá? Pode ser aqui nos comentários do vídeo. Pode ser lá no server do Discord, tá? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Então tá aí o porquê que não saiu o vídeo do FireRed, tá? Até hoje. Fez agora um ano que não fiz o vídeo. E eu sempre tentei fazer, tá? Não foi por culpa minha. Eu sempre tentava fazer. Vocês podem até ver vídeos da própria série aí do detonado do FireRed. De que as pessoas perguntavam nos comentários. Cadê o vídeo, né? Do Trainer Card de ouro. Cadê o 100% do Pokémon FireRed? E eu respondia. Tá fazendo. Eu tenho tudo pronto. Eu tenho o roteiro pronto. Eu sei tudo que tenho que fazer. A única coisa que me impediu foi o emulador. O meu emulador e os emuladores que eu testei. Não funcionaram a conexão de 3 jogadores. Então era isso. Se você tem alguma informação, por favor, entre em contato comigo. Faça esse favor pra comunidade, tá? Porque não tem nada na internet dizendo como que a gente faz pra pegar o Trainer Card de ouro. A única gravação que existe é de um canal do YouTube que daí ele diz que ele fez num console real, né? Não é emulador. Não tem nada falando sobre o emulador na internet. Se você tem alguma informação, por favor, ajude a comunidade de Pokémon, tá? Mas era isso. Um aviso rápido. Eu acho que eu acabei me estendendo demais, tá? Mas era isso. Eu só queria explicar pra vocês o que aconteceu com o vídeo. E era isso. Fico no aguardo aí de alguém que saiba de algum emulador ou que alguém que conseguiu aí. Porque eu não consegui. Admito pra vocês, né? E fazer esse vídeo aí pra notificar vocês de que aconteceu mesmo, né? Pra vocês... Sempre quando alguém perguntar, daí eu não preciso mandar um texto de resposta, sabe? Tem esse vídeo pronto aqui. Mas tudo bem. Então muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E... Bom. Vamos ver, né? O que vai acontecer no futuro. Mas eu tenho esperança aí que a gente vai conseguir fazer o 100%. Não sei quando, né? Mas algum dia sai. Então era isso. Muito obrigado por você assistir até aqui. Valeu. E falou.